Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Virou queridinha da academia? Virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Como se diz, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Uma parte sua, uma parte mais racional, mais sensata, digamos assim, diz, não, eu não posso estar gostando disso. Outra parte, porém, mais instintiva, diz, ah, qual que é? Eu estou gostando. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Então, sei lá, eu estou aqui colocando na categoria das experiências interessantes. Mas nem de longe na categoria das experiências arrebatadoras. Eu falo, mas não sei lá, eu estou aqui inhibit, mas não é assim.